Fala costeiros, tudo bem? E logicamente para não costeiros, você que está chegando aí no canal pela primeira vez Eu sou o Rod e hoje eu vou mostrar para vocês um guia, né? Eu estou aqui bem informal até, né? Com uma roupa bem comum aqui, mas só para mostrar para vocês qual que é a minha preparação para viagens Eu sei que muitos de vocês veem aqui os vídeos de viagens no canal, mas uma dúvida que pode sempre parecer aí na cabeça de vocês é Como é que se faz uma mala de viagens aqui para viajar pela Europa ou até mesmo aqui próximo E que também não seja aquela mala, né? Aquela mala enorme para ficar 20 dias, 30 dias Então fique aí com a gente, espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem aí até o final Eu vou mostrar para vocês uma preparação minha de mala até a viagem, até o dia da viagem O que pode e o que não pode, então é muito importante também vocês saberem disso Quais são as diquinhas aí que eu dou para vocês também economizarem tempo na fila aí do check-in Ou na parte da segurança do aeroporto Fiquem com a gente aí, estão interessados, né? Sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora para o vídeo! E aqui estamos com o meu kit de viagem E eu vou mostrar para vocês porque vocês sabem muito que eu gosto de viajar Tem vários vídeos aqui no canal sobre viagens Mas o mais importante é que esse canal é o Custo Portugal Então eu vou falar para vocês de uma ótima recomendação de compra Que é essa mochila Que ela tem uma capacidade quase igual, muito parecida com aquela mala de rodinhas, né? A mala que vai na cabine, que eles chamam aqui de mala de cabine mesmo Que você coloca ali na parte de cima do avião Mas essa bagagem aqui, nessa mochila Ela é para ser colocada embaixo do banco Ela tem o mesmo tamanho que as companhias aéreas exigem Para aqueles voos que você só pode levar a mochila das costas Aquela que você também deixa embaixo do banco Então olha, olha uma dica muito boa para vocês Eu não sou patrocinado, logicamente, pela marca Mas eu gostei muito dessa cabine Max Ela é uma mochila bem prática, bem fácil de levar Bem leve E ela tem uma qualidade muito boa Estou viajando com ela há cerca de um ano já E nunca fiquei na mão com ela Inclusive eu fui aí nesses últimos vídeos com ela E foi excelente Vocês já devem ter visto ela nos vídeos Então eu recomendo Comprem, gastem um pouco Se vocês estiverem aqui em Portugal Principalmente vai fazer aqueles voos curtos para a Europa Então vale muito a pena Então vou seguir aqui Para mostrar para vocês Vou tentar fazer tudo sem edição Eu acho que vai ficar mais Mais orgânico, mais natural Então se eu falar alguma besteira Vou tentar manter até no vídeo Mas vamos seguir aqui E tem coisas que são possíveis levar Na mala E tem outras coisas que não Então vou mostrar para vocês o que é possível Se vocês olharem aqui Já dá para saber mais ou menos O que é possível e o que não é Digam aí nos comentários também Se vocês levam, não levam Se arrisca Ou se já tiveram coisas que foram jogadas fora Porque levaram Mas é muito importante para mim saber disso Eu gosto muito de saber os comentários de vocês Então vamos começar primeiro Primeiro pelo item que eu mais esqueço de levar nas viagens Sim Eu já esqueci umas duas ou três vezes Que é a escova dental A escova dental normalmente tem essa daqui do Brasil Que eu já comprei de velha de guerra Dá para ver a idade dela pelo amarelinho Aqui Bem antiga E o mais interessante É que o carregador que ela tem no Brasil é 110 Então eu deixei no Brasil mesmo Eu já sabia Que não ia funcionar aqui Aqui é 220 Mas eu comprei esse carregador Numa promoção que teve De uma outra escova elétrica Que eu deixei de backup Mas essa daqui eu acho que é melhor Essa daqui no Brasil Eu comprei para durar mesmo Então eu paguei um pouquinho Mais caro Mas aqui eu paguei cerca de 10 euros Numa escova nova E veio com esse carregador Que é o que eu uso e levo nas viagens E agora aquela pergunta básica Eu já esqueci a pasta de dente? Sim, já esqueci Por isso que eu sempre deixo agora ela separada Para evitar esquecer novamente É uma coisa que não é tão cara Se você for comprar em outro país mesmo Mesmo que não for aqui da parte europeia Não são coisas caras Mas é um saco Ter sempre uma que você abriu e usou pouco Então essa daqui eu uso na viagem E já deixo separada Para não esquecer antes Antes da viagem Então aqui tem o Rexona De 200ml E aí gente Pode levar ou não pode? Não Não pode levar Então se você tem aí Um desodorante Mais de 100ml Que é o normal A embalagem normalmente 150 ou 100ml Não pode levar Então você deixa separado Outra coisa que normalmente eu faço Quando eu estou levando produtos de higiene Assim como a pasta São os desodorantes O hidratante Também tem esse para andar na rua No dia a dia Se tiver muito sol E também Eu deixo sempre ele no plástico Por que? Gente Não sejam aquelas pessoas Que atrasam os outros Na fila da segurança Se vocês estiverem com esses produtos Espalhados aqui na mala Todos espalhados Se a segurança ver Que tem algum problema Com esses itens Eles vão pedir para você Achar esses itens na mala Vai demorar tempo Você vai perder tempo E todos na fila vão perder tempo Então não seja essa pessoa Que não deixa nada preparado Um dia antes Já separa aí os produtos Que você sempre leva na viagem E os meus são poucos Individualmente aqui falando São bem poucos Então tem só isso daqui E eu já deixo separado Se eles pedirem Eu pego aqui a sacolinha Mostro para eles E acabou Então fica a dica Esse daqui é um dos pontos Que mais atrasam Na segurança Se você vê alguém Que faz isso Já deve ficar nervoso Um pouco Que atrasa isso Às vezes está querendo Pegar o voo rápido Está atrasado Então Uma dica Que é importantíssima Outra dica importante Também é levar Sempre um papel higiênico Pode parecer besta Mas tem gente Que às vezes não leva E eu também Às vezes esqueço E durante o trajeto Ou até mesmo no aeroporto Às vezes um espirro Alguma limpeza Que você tenha que fazer Então é sempre muito bom Ter um papel higiênico Inclusive na viagem também Durante os passeios Eu sempre levo Um velhinho aqui Deixo um restinho E levo Também logicamente Tem que levar o passaporte Aí muitos falam Ah, mas você tem aí A autorização de residência Se for para a Europa Precisa levar Eu normalmente levo Porque se der algum problema De eu ter que passar Em algum país Que exija o passaporte Mesmo brasileiro Eu já estou com ele Aqui na mão Eu sei que é meio complicado Levar o passaporte Mas em viagem Tem que levar Então eu sempre levo Aqui também tem minha carteira Véia de guerra Também Sempre Comigo aí Já faz uns 10 anos Que eu tenho essa carteira Então se ela está boa Ela não está rasgada Nem nada Eu não troco Não precisa Aqui também tem O meu cartão Revolut Por quê? Porque normalmente Eu levo os cartões De Portugal aqui na carteira Mas eu não levo o Revolut Estando aqui em Portugal Quase eu não uso Mas 100% das viagens Que eu vou Eu levo o Revolut Como backup Se der algum problema Com meus cartões Em outro país O Revolut Ele tem as taxas Quase que Diretas Não tem muitas taxas Assim extras Para usar O cartão de crédito E eu já deixei vídeos Aqui Vou deixar até no card Para vocês saberem Como é que é Mas o Revolut É um amigão Viu gente Vale muito a pena Joinha para o Revolut Não faço aí Nenhum programa De afiliado Com eles Mas Aliás Eu tenho até o link Que eu vou deixar Na descrição De Meu Não é pessoal Mas realmente Não Não sou patrocinado Por eles Queria né Mas não sou E aqui também tem Um cartão de doença De seguro de doença Aliás né Que é o meu cartão É Logo que você tem A autorização de residência Você consegue pedir Esse cartão E é praticamente Como se fosse O PB4 Do Brasil Para cá Você tem um cartão Que ele é válido Em toda a comunidade europeia E ele é um seguro Que te dá direito Aí até as despesas Das mesmas Que você teria Em Portugal Em outro país Da zona europeia Tá Então se você ficar No hospital Da Alemanha Da França Da Itália Você pagaria Entre aspas No hospital público A mesma despesa Que você pagaria No hospital Aqui em Portugal Eles tem então Fazer aí uma Um limite Para você pagar Aí o mínimo Caso você use Um serviço público Então É importante E eu sempre levo ele Na viagem Nunca esqueço Muito importante E por último aqui Eu vou deixar para vocês O cartão Mas esse é um dos itens Que eu também Não levo na viagem Já vou explicar Então vou deixar aqui junto Que são os itens Que eu não levo Só para mostrar para vocês Mas por que que eu não levo O cartão Aliás Por que que eu Coloquei o cartão brasileiro Aqui e falo Que eu não levo Porque vocês viram Nos meus vídeos Que normalmente Eu vou para salas VIP Dos aeroportos E esse cartão Ele dá direito A sala VIP Por exemplo Mas eu não levo ele Porque normalmente Os planos de sala VIP Tanto da Visa Quanto da Mastercard Eles possuem um QR Code Não precisa usar o cartão físico Para entrar nas salas Então raramente eu levo Eu normalmente uso o aplicativo Tanto o Visa Airport Da Visa Quanto o do Mastercard Lounge Key Então realmente Gente Não é bom Ficar levando o cartão Aí por aí Você perde ele Não por causa de roubo Só Mas porque Pode perder ele Em uma viagem E eu vou deixar Um link para vocês Aqui embaixo Na descrição Tanto do Visa Airport Companion Quanto do Mastercard Airport Experience Os dois planos Que você pode usar Em salas VIP Certo? Então uma vista geral Aqui E a minha vista geral Da mala E agora a gente vai falar Um pouquinho sobre As roupas E aí para falar um pouquinho Sobre as roupas Que normalmente eu levo Nas viagens O mais importante Primeiro é você Sempre checar No site Esse clima De meteorologia Qual que vai ser O clima que vai estar No local Então é muito importante Fazer isso Normalmente aí Com 15 dias de antecedência Já consegue chegar Nos dias que você vai viajar Então você vai viajar 5 dias Entre aí 10 dias antes E veja Como que vai ser O clima É muito importante Porque aqui O clima muda muito Muda muito mesmo Inclusive eu já fiz Viagens que estava Previsto chuva E eu cheguei E fez um sol E vice-versa Então é muito importante E eu vou mostrar Aqui para vocês No meu armário Quais são as roupas Que normalmente eu escolho Para fazer as viagens Quando está frio E quando está calor E para preparar A mala de vocês Muitas coisas Não cabem aqui na mala Então de grande Então eu vou deixar Separado aqui Para vocês verem Como é que é E vamos lá Vamos ver um pouquinho Das roupas Que normalmente eu levo Nas viagens Olha E mais uma vez Volto aqui para a minha cama Onde está a minha mala Aqui Minha mochilinha Que parece uma mala E aqui normalmente eu levo Camisetas Pelo menos para usar Por baixo ali Das blusas Se tiver frio Ou mesmo se tiver calor Como está agora Aqui em Portugal Eu não preciso usar blusas Então já levo A quantidade que eu vou Que eu vou viajar Normalmente mais uma Ou até mais duas Dependendo da localização Se for mais longe Eu levo duas Essa é a minha estratégia Digam aí Qualquer estratégia De vocês Mas normalmente Está ótimo Não levo muito mais Que isso Quando viagens São curtas Então se eu for fazer Uma viagem De dois dias Aqui Isso já me serve Já está ótimo Para mim Mas se eu não for fazer Eu venho aqui E pego mais uma Ou outra Aqui no meu armário Eu pego aqui Mais uma 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 t-shirt Aqui Uma camiseta Já tem aqui O número que eu preciso Às vezes vou viajar Aqui de sexta a domingo Já está ótimo Não é mais que isso Sem contar que tem Aqui a própria Que eu levo do corpo E às vezes Eu somo também Essas quatro Então Essa é a minha estratégia De camisetas E normalmente Como é que eu faço Para colocar na mochila A camiseta É o primeiro item Que eu coloco Porque eu já coloco Ela no fundo Aqui Se vocês forem ver Aqui o fundo Da minha mochila Ela é um fundo Que cabe bastante Coisa E ela é bem alto Ela é bem Aliás É um fundo bem alto Mesmo Então Eu normalmente Pego aqui Minhas Minhas camisetas E já coloco o primeiro Para fazer volume Aqui no fundo Para deixar ela Com a parte de baixo Resistente Então eu vou colocar Aqui para vocês verem E ela já fica alta O suficiente Para eu poder colocar As outras roupas Se forem quatro Eu coloco assim E aí se for oito Eu coloco Aqui do outro lado Por exemplo E eu fecho Essa parte Pelo menos De baixo Para me dar Mais folga Para trabalhar Com os outros lados Então essa é a É a primeira parte Que eu faço Da minha mala Então eu já deixo Aqui a mala Preparada Dessa forma Normalmente Eu também faço Um dia antes Essa preparação De roupas Então eu já deixo Aqui preparada E depois Eu parto Para os outros itens Se normalmente Eu estiver viajando Num país Que é calor Aquilo já basta Mas se eu não Estiver indo Para um país Que é calor Normalmente eu escolho Aqui Minha calça Eu pego minha calça Aqui também Então eu vou deixar Aqui para vocês verem Eu já vou separar Aqui a calça Para vocês Eu vou fazer Aquele belo truque De edição Que vocês conhecem Na verdade Eu acho que eu consigo Fazer aqui Sem cortar Com uma mão só É É gente Olha o trabalho Que dá gravar um vídeo O pessoal Acho que é fácil Então eu pego aqui Já coloco aqui Também desse lado Caso o país Seja frio E eu vá precisar De calça jeans Eu já coloco ela aqui Fica certinho Aqui E normalmente Eu não gosto também De levar calça jeans Por causa da segurança Do aeroporto Porque se eu estou Levando calça jeans Eu também preciso Levar o cinto E eu tenho o cinto Aqui que tem Essa parte A fivela Normalmente cinto No aeroporto Não é uma coisa boa Então eu uso Normalmente A minha calça Que eu vou separar Aqui para vocês Eu uso uma calça De moletom Quando eu vou Para o aeroporto Então eu posso Até levar uma calça A mais aqui De reserva Se tiver folgada Aqui como hoje Sei lá É uma viagem Para quatro dias Mas eu normalmente Levo uma calça De elástico Essa de moletom Por exemplo Aqui Eu levo Uma calça De elástico Como a que eu estou Usando aqui Hoje Para Para passar No aeroporto Sem problemas Porque ela não tem Nada aqui Ela não tem Elástico Então normalmente Eu já uso Essas calças Mais light Quando estou viajando Não uso calça jeans A calça jeans Eu uso normalmente Se eu for para algum lugar Fazer algum passeio Ou ir para alguma empresa No caso Quando eu viajo A negócios Quando eu viajo Pela empresa Aí eu utilizo A calça jeans Então fica aí a dica A diferença de usar Uma calça moletom E jeans É importantíssimo também E aí a gente Parte aqui Para colocar também Os itens Que eu separei Normalmente O que eu faço Eu vou fazer também O truque da edição Aqui Mas normalmente Eu uso uma sacola Vou mostrar para vocês Então vamos lá Aí tem a sacolinha aqui E eu vou pegar ela Colocar todos os itens Aqui de limpeza Também os produtos Que eu uso essenciais Aqui E vou deixar dentro dela Por que que normalmente Eu uso uma sacola Até uma sacola Mais simples Aqui de supermercado Porque às vezes Durante a viagem Eu pego toda a roupa suja Depois e troco Por essa sacola Então às vezes É mais fácil Levar uma sacola Ou duas Para levar os produtos De limpeza Ou os produtos de limpeza Volta do Todos espalhados aqui Mas o mais importante É utilizar a sacolinha Para guardar as coisas Para ficar mais organizado Então eu vou separar Aqui para vocês E já mostro E aqui eu volto Junto com os meus produtos De limpeza Bem embaladinhos Aqui fechados Já Também esse aqui Separado Por causa da fiscalização Da segurança E também Já algumas partes Íntimas aqui As roupas de baixo E logicamente Eu deixei um espaço Aqui no meio Para que? Para levar Eventuais itens Que eu tenha esquecido E se o país For frio Também Normalmente Eu levo Aqui minha blusa Então Se eu for No caso Levar para um país frio Eu já coloco a blusa Ela cabe bem aqui Eu poderia até Ter dobrado melhor Mas é só Para mostrar Para vocês Logicamente E fica ainda Um espaço Aqui por cima Para completar Com alguma coisa Que falta Que não seja grande Às vezes Eu também coloco O carregador de celular Que é bem importante Então eu já vou trazer Eu adoro esses recursos De edição Mesmo esquecendo De deixar separado Eu posso Voltar atrás E colocar ele E tanto aqui O carregador Também não pode esquecer O carregador de celular Eu levo ele Aqui por dentro Da mala também E logicamente Durante a viagem Se precisar Ele está fácil Porque a mala Vai com a gente Vai no chão ali Ela não vai despachada Então fica fácil E é isso O resto ali Os cartões E o passaporte Aliás O passaporte é bem legal Porque essa mala Só para mostrar Para vocês Essa mala Ela tem um zíper Bem prático Aqui na frente Então normalmente Eu coloco o passaporte Aqui para não esquecer Já E fecho aqui E a carteira Normalmente eu deixo No bolso mesmo Então eu já venho aqui Já coloco os cartões Aqui dentro E acabou É isso Falando de armário Aqui Eu quase me esqueci O mais importante Mesmo de levar Numa viagem É importantíssimo Isso É levar uma blusa No padrão europeu De frio Vocês já viram Essa blusa minha Nos vídeos Que eu postei E é muito importante Levar uma blusa Dessa Essa blusa aqui É de um material Que normalmente Eles não fazem No Brasil E é bem baratinho Logicamente Custa o Portugal Tem que ser barato É de uma marca Aqui mesmo De Portugal Se eu não me engano Eu comprei na Springfield Uma loja Que tem aqui E por que Eu não coloquei Ali na mala Porque é uma Uma jaqueta Uma jaqueta Muito grande De frio Então normalmente Quando eu vou Nos voos das low cost Eu levo ela no colo Levo ela comigo Vou vestido com ela Porque ela é muito grande Para caber na mala Aí vocês vão perguntar Nossa Mas você vai para um país frio E aí tem que levar Sim Tem que levar A luvinha ali Lógico No fundo Mas também tem que levar A A jaqueta E essa jaqueta Normalmente para viagens curtas Ela não cabe Nas mochilas Então fica a dica Para no caso De levar roupas Pesadas Isso é importante Vocês viram Que é bem simples A mala já está aqui Prontinha Preparadíssima Para a viagem Eu recomendo Vocês sempre Deixarem ela guardada Um dia antes Porque O risco de esquecer Alguma coisa é menor Já lembrou quase tudo E no dia Eu também faço Um check list mental Para saber se Se realmente Eu esqueci alguma coisa Se eu não esqueci Eu fecho ela aqui Tem aqui As trancas Aqui Eu passo o zíper também E Está ótimo Já está pronta Para ir Vou até fechar Ela aqui Para vocês verem Como é que ela fica E acabei de fechar E realmente Ela fica bem presa Aqui Você pode até Apertar ela um pouco mais E vocês podem ver Que ela ficou bem fechadinha Ela é feita Em um material Até que bem Bem bom aqui Bem resistente Ela ficou bem fechada Bem travada Também aqui Tem só A alça Para você levar E tem aqui A parte de trás Que é bem acolchoada Bem boa também Para mim É bem confortável A mala dela E normalmente Quando eu coloco ela No molde ali Da operadora De baixo custo Ela passa Então Eu já coloquei Ela por exemplo Na da Ryanair E da EasyJet Nas duas E ela passa Tranquilamente E se não passar Também Praticamente Você tira uma roupa Aqui Põe no corpo Veste E ela vai servir Também Do mesmo Da mesma forma Eu não fiz viagens Muito longas Com ela Tipo Coisas Mais de 15 dias E também Não pretendo fazer Minhas viagens São curtas Aqui Mas Olha É uma ótima Recomendação Essa mochila Ou Do tipo Dessas mochilas Tem vários fabricantes E olha Todas as viagens Que eu fiz Tá de parabéns Viu Essa cabine maxi Que realmente Ela Funciona Muito bem Para esse propósito De viagens curtas Vale muito a pena E tá pronto Gente Agora a parte mais gostosa Mala pronta Só viajar E espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Nada mais justo Do que terminar Aqui no meu guarda roupa Mesmo Mandar um grande Abraço A quem assistiu O vídeo Até o final Muito obrigado Vocês ajudam Muito o canal Quem ainda não é inscrito Logicamente Se inscreva Isso faz muita diferença E cada vez Que vocês se inscrevem E curtem esse canal Ele está sendo indicado Para cada vez mais Gente Inclusive Para amigos E vocês E lógico Não esqueça também De compartilhar Para os amigos Que isso É também Muito importante E gente Muito obrigado Espero que tenha ajudado Se vocês gostaram De vídeos como esse De como eu faço Para arrumar A mala de viagem Como eu faço Até mesmo Para arrumar a casa Ou outras dicas Outras sugestões Se vocês tiverem Eu estou totalmente De acordo Vou ler os comentários De vocês E vou pensar Em como fazer O melhor vídeo Tá bom Então gente Um grande abraço Fiquem sempre aqui Junto com a gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau